Olá meu povo bonito e cheiroso, tudo bem com vocês? Hoje nós temos abertura de caixa do Boticário, abertura de caixa de promoção, gente Entrou umas promoções relâmpago, tá? Então tem que ficar ligado nisso, às vezes na sua central tem alguma promoção relâmpago Ou no aplicativo, ou às vezes nos dois lugares, tá? Então muita gente procura empório, empório igual da Natura, a gente não tem Mas tem umas promoções relâmpago, tá? Então fica de olho, às vezes aquela promoção tem só no aplicativo Às vezes só na sua central, ou às vezes tem nos dois, tá? Então fica ligado, então aproveitei umas promoções, não podia deixar passar Que é onde a gente tem maior lucratividade com o Boticário, tá gente? Mas antes, adivinha o recado? Quero te convidar a se inscrever aqui neste canal Vou tirar as mensagens, porque eu tô atendendo um monte de clientes aqui agora, graças a Deus E aí tá chegando mensagem sem parar Eu parei pra gravar o vídeo, que eu já tenho que fazer entregas Então eu falei, deixa eu gravar logo Antes eu quero te convidar a se inscrever aqui neste canal Me siga no Instagram, arroba consultoria.carolmartins E para tudo que você tá fazendo e já deixa o like Porque às vezes você fica entretido com o vídeo e esquece, né gente? Então vamos lá Aproveitando que vocês estão aí, quero deixar um recado Porque aqui o canal ele é cultura também, né gente? Mas eu recebi um comentário no vídeo Acho que foi no vídeo de abertura de caixa da Natura Ou a última do Boticário Que uma pessoa foi muito infeliz no comentário dela E eu vou ensinar vocês Já ensinei aqui no canal E quem é novo eu sempre falo Falo, por quê? A gente precisa entender que na vida A gente precisa ter o filtro entre o cérebro e a boca Tá? Então nem tudo que a gente pensa a gente pode falar Às vezes as pessoas falam na maldade, né? Na maioria das vezes Comentários maldosos Ou então se essa pessoa falou sem maldade Ela tá muito sem noção Então o comentário foi assim Nossa Carol, estou careca igual a você Que shampoo que você recomenda? Gente, desculpa Mas isso pra mim eu acho que é maldade, né? Primeiro, eu não estou careca Eu tenho cabelo Eu tenho pouco cabelo É diferente de careca Careca, tem umas mulheres que tem alopecia e quidiação O cabelo já nem nasce mais Ou tem alguém que tem um problema de saúde muito sério Né? Então assim, careca é outra coisa Eu tenho pouco cabelo E sou muito bem resolvida Então não, não vou responder este comentário Tá aqui a minha resposta pra você Pra quem é inteligente Pingo é letra, né? Então não façam isso, gente Eu sou uma pessoa muito bem resolvida Hoje Isso me machucou muito Hoje não mais Mas tem pessoas que sofrem por isso Então para Né? Tenha um pouquinho mais de amor ao próximo E vamos pensar no que a gente escreve No que a gente fala Né? Pra vida ser mais bonita Então fica a dica Aliás, seu problema Se você tá careca Você vai lá no dermatologista Que chama Ou tricologista Que cuida do cabelo E aí você procura saber qual é o seu problema O meu eu já sei e já cuido Tá bom? Então vamos lá, gente Quem me conhece há muito tempo Sabe que eu sou direta, né? É... Já chegou pra mim Revista do ciclo 3 do Boticário E eu vou fazer pedido elaborado Tá? Teremos pedido elaborado aqui Então, revista Com lançamento, né, gente? Lançamento Florata My Blue E veio a amostra E eu vou sentir É... O que que eu aproveitei? Ó Vieram amostras do My Blue Gente, uma coisa Eu já vi gente reclamar É... De amostras Eu recebo muita amostra do Boticário Que eu vou falar pra vocês Até no pedidinho pequeno que eu fiz ali Veio a amostra Mas eu acredito E isso tá até lá na revista do revendedor Que quanto maior o seu nível Mais amostras você recebe Tá? Então pode ser esse um dos motivos Que eu recebo bastante, ó Então aqui tudo de Florata My Blue Vou experimentar É... Veio também É... A amostra do Malbec Club Antiqueda Tem mais ali no fundo Nossa, tem mais amostra do... Olha Do My Blue Caracas Obrigada Boticário Fico feliz que, ó Quasar Rush Quem acompanha os meus vídeos Também veio Então eu acredito Eu sou esmeralda Eu acredito Que diamante Deva receber mais ainda Né, gente? É... O que que eu aproveitei Que eu falei pra vocês Nó... Ó... Esse pedido, gente Deu quase mil reais, tá? É... Ó... Bem mais do Malbec aqui também Maravilha A amostra é vida Pra trabalhar, né? Aproveitei Promoção Do Egeo Bomb Purple É... Fiquei curiosa Eu tava com um preço legal Porque é só assim Pra gente ter uma lucratividade melhor, né? E aí Eu comprei Abri um pra mim E, gente Quero que vocês me digam Que perfume que lembra Esta corzinha aqui, ó Que perfume que vocês olham Esta cor E vocês se lembram Então Eu lembrei de cara Deste perfume Então vamos lá Vou borrifar aqui com vocês Que eu já Borrifei em mim Já usei Faço assim, gente Pra sair o álcool Aí eu fico mexendo assim O perfume Ele é docinho É... E ele Pra mim Ele tem ali Uma uvinha Gente Ele é Pra mim Um Ilia Secreto Mais menina Mais dia a dia Mais suave É... Mas pra mim É na mesma vibe Não é igual É na mesma vibe Quem gosta do Ilia Secreto Que é um docinho Para o dia a dia Aí Esse daqui Muito delicinha Ele não é intenso Pelo menos Pra mim Na minha pele Não ficou super intenso Mas ele é uma colônia Né? Eu gostei Pra caramba Deste daqui O Egeo Bomb Purple Aí fiquei Meu Deus Será que eu pedi pouco? Eu fiquei com medo De pedir muitos E chegar aqui Não ser tudo Que eu esperava Mas eu Amei Quem é minha cliente Quiser Ele tá 98 reais Tá? Muito Muito bom Aí eu pedi Dele Foram Cinco Nossa Esse daqui Tá com a Vem a tampa Aqui embaixo Então aqui Esse ainda Vem na lata Né gente? E vem No plastiquinho Assim ó Tá? O meu Eu já tirei E veio com o plastiquinho Assim pra não arranhar Aí até gostei Pra não arranhar Toda a lata Né? Eu pedi desse Foram Dois Quatro E Cinco Com o meu Tá? Então foram Cinco Bomb Purple É Aí aproveitei Mais uma Mostra Nossa senhora Mais uma Do Floreta My Blue Dá pra eu fazer Um vidro Do perfume De tanta Mostra Peguei Gente Para Eu acho Que Diamante Esmeralda Tá entrando Um descontinho Adicional Na linha Match Em alguns Produtos Então eu Aproveitei Match SOS Cauterização Que eu gosto Muito Desta Linha É E a Máscara Completa Peguei o Refil Da Máscara E peguei A máscara Completa Só que Essa daqui Já até Vendi Amanhã Vou entregar Minha cliente A Lu Aqui do Canal Lu Um beijo Para você Para você É só Máscara Peguei Essa Peguei A match Operação De verão Lembra Que eu falei Para vocês No pedido Elaborado Então Peguei Match Operação De verão Peguei A máscara Acho Que foram Duas Ou Três Que eu Peguei Estou Vendo Duas Aqui É Tem Duas Então Foram Duas Depois Eu olho Lá Para confirmar Quantos Que eu Pedi É Então Duas Aí Peguei Livim Que eu Vendi Super Bem Eu acho Que eu Tenho Só Mais Um Dois Desse Livim Eu Comprei Vários Comprei Mais Dois Para Aproveitar Comprei Shampoo E Condicionador Gente Eu Acho Que foram Seis Shampoos E seis Condicionadores Já Vendi Um Combo Que eu Tive Que Entregar Agora Antes De Gravar A Abertura De Caixa Abri Um Combo Para mim E Acabei De Vender Mais Dois Combos Está Saindo R$38 O Operação De Verão Então Eu Comprei Dois Seis Combos Desse Eu Acho Um Para mim Já Entreguei Outro Dois Mas Dois Só Sobrou Dois Eu Vou Ter Que Pedir Mais Que Tá Muito Bom Comprei Combo De shampoo E Condicionador Tá Gente Então Acho Que foram Seis Ou Sete Alguma Coisa Sei Não Vou Ficar Contando Agora Mais Uma Mostra Do Florato My Blue Aí Meu Povo Tinha Um Descontinho Não Tava Muito Não Mas Tinha Um Descontinho A A Linha Delise Blanc Estou Apaixonada Ainda Quero Parfum Para Mim E Tava Com Um Desconto Hidratante Aí Eu Não Resisti Gente Porque O Cheiro Dele Ele É Muito Bom Ele É Muito Sofisticado E Estou Apaixonada Ele Lili Absolue Aí Depois Eu Vou Fazer Um Vídeo Para Vocês Dos Que Eu Mais Gostei Até Agora Do Boticário Não Vou Ficar Falando Então Né Os Que Eu Gosto Muito Ó Eu Vou Pegar Um Para Mereço Né Meu Aniversário Está Chegando Dia 7 De Fevereiro Quem Quiser Mandar Presente Estou à disposição Me Chame No Direct Do Instagram Então Vamos Dar De Presente Né Elize Blank Né É Assim Que Fala A Validade Validade Veio Ótima Tá Ah Vocês Vão Perguntar Do Bom Purple A Minha Validade Veio Ótima 6 De 2024 E Que Mais Que Teve Assim De Promoção Ah Foi Esse Aí A Validade Também Tá Ótima Tá Que Eu Vi Aqui Tá 10 De 2024 Aí Gente Que Brasil Não É Olha Que Coisa Mais Linda E Elegante Aí Não Resistir Não Gente É Muito Bonito E Cheiroso Nossa Eu Ainda Quero Parfum Para Mim Ah Quero Maravilhoso Cheiro Da Riqueza Ó Nossa Gente Ele é Intenso Muito Bom Cheiro De Riqueza Riqueza Tem Cheiro Não Sei Gente Mas Imaginar Né Nossa Hidratem Meu Deus Que Maravilhoso Obrigada Deus Trabalho Para Isso Não É Vocês Também Então Peguei Um Para Pronta Entrega Né É Que Mais Vem Aqui Ah Ganhe Mais Hidrata De Ponta A Ponta O Shampoo Então Ganhei No Ganho Mais Ganhei Também No Ganhe Mais O É Spray Aerosol Do Lily Eu Acho Que Foi Isso Que Veio Do Ganho Mais Aí Eu Pedi Também Gente Que Tava Com Desconto Hidratante Hidratante Do Florata Simple Love É Esse Daqui Eu Achei Embalagem Eu Achei Essa Embalagem Muito Bonita E Aí Eu Peguei Arrisquei Tentei A sorte Porque Tava Com Desconto Legal Aí Eu Falei Vou Pegar É E A validade Veio 12 De 2024 Obrigada Deus Então Eu Peguei Pra Vender Peguei 2 4 6 Dele Tá Essa Fragrância Essa Fragrância É Aquele Cheiro Gente Coringa Pra Todo Mundo Você Quer dar Um Presente Ai Não Quero Hidratante Muito Marcante Não Quero Algo Que A Pessoa Não Gostar Esse Daqui É Um Cheirinho Super Um Floral Ali É Eu Não Sei Quais As Notas Deste Perfume Ele É Um Chipre Floral Ele É Muito Fácil De Agradar E Ele Tem Uma Textura Leve Ele Não É Muito Denso Então Pra Quem Não Gosta De Hidratante Que Fica Sentindo Gosta De Uma Coisinha Mais Leve Daí É Esse Daqui Então Eu Peguei Que As 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 Pessoas Pedem Que é dar De Presente Aí Eu tenho Aqui De 55 Por 39 90 Dá Pra Fazer Um Desconto Muito Bom Pro Cliente Né Então Peguei Seis Desse Aí Aqui Tem Um Monte De Operação De Verão É Temos Aqui Ah Peguei Um Shampoo E Um Condicionador Do S Cauterização Porque Eu Estou Sem Aqui Eu Vendi Não Tem Nenhum Então Peguei Um Combo De Shampoo E Condicionador E Que Mais Gente Nessa Caixa Aí As Sacolas Tá Deram Sacolas Aí Beleza Teve Um Outro Pedido Que Eu Fiz Que Daí Também Deixei Pra Mostrar Junto Aqui Ó SOS O Óleo Tá Óleo Reconstrutor Peguei Ele Já Falei A Validade Do Hidratante Do Florata Falei 2024 SOS Reconstrução Peguei Mais Um Óleo E Peguei Um Spray De Proteína Porque Eu Vendi Aquele Que Eu Tinha Pegado Então Eu Peguei Mais Um De Cada Peguei Mais Um Combo De Pesegura Comecei a testar Já Pra Trazer Pra Vocês As Minhas Percepções Então Peguei Mais Um Esfoliante E Uma Máscara Peguei Gente É Mais Dois Refis De Lili Absolue E Do Lili Clássico Gente Eu Abri Um Refio Eu Tinha Um Pote Aí Abri O Refio Do Lili Absolue Meu Deus Ai Que Maravilha Como São Perfumados Então Abri Um Para Mim Daí Peguei Mais Um E Peguei Um Do Lili Que É Clássico Vem Veio Amostras Amostras Ui Veio Amostra Do Bendito Cacto Aí Aqui O Último Aromaterapia O Amarelinho Que é Bergamota E Gengibre Para A Minha Amiga Sabrina Nossa Conhecida Aqui Né Sabrina Está Apaixonada Por Esse Cheirinho Ela Comprou O kit De Natal Que vinha O sabonete Líquido E O Difusor E Aí Ela Pediu Amiga Eu quero Ah Não E Ela Tem Um Spray Também Dele Ela Falou Eu quero Muito A colônia Estava Na promoção Peguei Para Ela Tá Então Sá Tá Aí É Isso Gente Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Deixe Seu Like Não Esquece De Comentar Ajuda No Engajamento Um Grande Beijo E Até O Próximo Vídeo Tchau